No vídeo de hoje eu vou falar uma parada que está tendo no programa de afiliados da Shopee onde você pode ganhar 6 vezes mais 18 dividido por 3 18 dividido por 3 é igual a 6 É isso mesmo, uma comissão 6 vezes maior do que a normal e eu vou explicar hoje aqui como funciona e vou trazer aqui algumas estratégias para você vender mais usando essa comissão maior O pessoal Matheus, esse aqui é o canal Renda Arizano onde eu trago dicas de renda extra e outras dicas úteis se você curte umas dicas assim se inscreve aqui no canal Bom, essa opção que está tendo na Shopee é o programa de comissão extra E como funciona essa comissão extra? Funciona da seguinte forma A Shopee está permitindo que as lojas de comissão extra Tipo assim, tem a comissão padrão da Shopee que é 3% que é uma comissão pequena aí, né? Em relação a outros programas aí de afiliado e tem essa comissão que a loja pode oferecer Então tem lojas aí que estão oferecendo 3%, ficando aí 6%, né? Tem loja que está oferecendo 10%, juntando com a da Shopee fica 13% E tem loja aí que está oferecendo 15% e juntando aí com mais 3 da Shopee fica 18% Então acaba ficando aí uma comissão maior do que alguns programas de afiliado, né? Que a maioria tem uma comissão aí de até 15% Tem produto aí que você vendendo apenas uma unidade você dá para ganhar 50 reais aí e você pode vender mais aí E para isso você vai lá no aplicativo da Shopee lá em programa de afiliados e vai ter uma aba ali chamada comissão extra Essa aba ali mostra os produtos aí que tem essa comissão extra Então a primeira estratégia que eu indico aqui é você criar uma coleção Lá tem a opção de criar coleção Eu acho que eu já mostrei aqui em algum vídeo Quando você pode criar uma coleção adicionar produtos nessa coleção e divulgar o link dessa coleção E aí a pessoa comprando produtos ali, né? Que estão naquela coleção Você ganha a comissão Então a dica é você criar uma coleção só com esses produtos de comissão extra Só com produtos aí de comissão alta E você está divulgando aí essa coleção Ganhando ali 18%, 15% Essas comissões assim mais altas, né? E aí você divulga aí para os seus seguidores Fala lá, né? Galera, estou divulgando aqui minha coleção da Shopee Onde eu fiz uma seleção aqui dos melhores produtos E dos vendedores mais confiáveis Que tem as melhores qualificações aqui E eu estou reunindo tudo aqui nessa coleção E disponibilizando aqui para vocês Dar uma olhada aqui Quem tiver interesse Aliás, vou deixar aqui o link da minha coleção, né? Quem quiser aí ajudar Já dá um foço aqui no canal também, né? Vai estar aí o link Outra estratégia é a estratégia do cupons, né? Você divulgar aí cupons A Shopee, ela disponibiliza cupons Para você divulgar aí para os seus seguidores Para isso você vai ficar ligado ali Nas notificações ali do aplicativo E a Shopee vai ficar mandando ali, né? Tipo, é novo cupom Para você distribuir para os seus seguidores, né? Até essa semana chegou para mim um cupom de... Era R$ 5,00 off Então você comprando aí R$ 20,00 Você aplicando esse cupom Você pagava R$ 15,00 Era R$ 5,00 aí de desconto Então está sempre tendo esses cupons aí, né? De desconto E aí você pode estar divulgando Galera, desconto aqui exclusivo para você Vou deixar aqui, né? Válido só hoje, né? Para quem comprar aí Aproveita, corre lá E você divulga esse cupom Junto com a sua coleção E aí você fala aquela mesma coisa, né? Tem a coleção aqui Exclusiva Com os melhores produtos E ainda mais tem Um cupom de desconto aqui Para você Exclusivo aqui Que é meu seguidor E aí você vai divulgando aí dessa forma E tem outra estratégia Que você pode divulgar aí É você criando vídeos, né? Vídeos curtos aí É divulgando aí no TikTok No Instagram É vídeos curtos aí Do produto, né? Você pode pegar o vídeo Da própria Shopee ali E modificar Criar um seu vídeo aí E essa estratégia Eu expliquei o passo a passo Nesse vídeo Que está aparecendo aqui E deixei um template lá Pronto para você baixar E criar os seus vídeos aí Então Dá uma olhada lá E eu te aguardo Nesse próximo vídeo Eu vou indo nessa Valeu e fui!